Oi pessoal, reiam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Fala oi amor. Oi pessoal. Então gente, tô nervosa pra ir fazer aula, gente. Depois de quatro meses. Não, mais. Mais? Mais de quatro meses que eu não... Sete meses. Não faço aula. Minha carta já tá durando aí pra mais de dois anos, gente. Tirando carta por causa da pandemia. Quando a gente fica sem aula, quem tá tirando carta sabe que muitas coisas a gente esquece. O nervosismo também, eu não sei vocês, mas eu sou muito nervosa. Então pra mim tá sendo um pouquinho nervosa. Tô um pouquinho nervosa. Mas vou gravar pra vocês. Não tem como eu gravar as aulas, né? Mas logo quando eu chegar em casa, eu vou gravar pra vocês como foi. E como vai ser, tá sendo o meu processo. Eu vou ter aí oito aulas pra fazer. Vai ser duas por dia. Então são duas horas, 50 minutos cada aula. E hoje eu vou fazer duas aulas, amanhã duas, até o dia do exame. No dia do exame eu faço duas aulas lá no local da prova. Então aí eu vou mostrando pra vocês. E assim que eu chegar, eu já dou o meu feedback, tá bem? Ai pessoal, intervalo entre uma aula e outra. E eu tô como? Cheia de manias. Tô da dengosa. Brincadeira. Gente, tô cheia de manias. Ih, meu instrutor já tá voltando, depois a gente fala. Ele já foi. Eu tô com muita mania, né? Eu solto o pé da embreagem muito rápido. Eu entro muito rápido na rotunda. Meu Deus, isso é muito mal. Então, pra passar a marcha, como eu não tô acostumada a passar muita... A andar muito rápido, eu não tô acostumada a passar quinta e tal. Eu também falhei na hora de passar quinta. E na hora de voltar pra quarta também, voltei pra terceira? Não, voltei pra segunda. Não. Ai, não sei. Eu sei que eu errei bastante nisso até agora. E agora eu vou pra minha segunda aula. Vamos ver como é que eu vou me comportar na segunda aula, né? Já sei onde eu estou errando. Estacionamento também fui muito mal. Foi o que eu reprovei da outra vez, né? Não cheguei a encostar no passeio, mas estacionei muito longe da calçada, do meio fio ou do passeio. Como vocês dizem. E é isso, gente. Eu vou atualizando aqui vocês. Depois que eu não chegar em casa, eu dou um feedback mesmo geral pra vocês. Bom, gente. Tive a minha segunda aula. Foi pior do que a primeira. Ai, gente. Então eu ia passar, ia entrar numa rua de sentido proibido. Ai, gente. Não. E ele teve que frear com o carro. Então se isso acontecer no meu exame, já era, gente. Não tem... Ai, é uma leque aqui. Tá difícil esse clima. Não tem outra... O marido tá chegando ali pra me pegar. Então, gente. Tô aqui conversando com o Rogério. Eu vou aproveitar pra botar isso no vídeo. O meu instrutor falou que as pessoas falam que os examinadores, Eles complicam a nossa vida, né? Eles dão um estacionamento ruim pra fazer. E aí, etc, etc. Só que não. Dizer ele que isso é boato. Isso é balela. Isso não existe. Eles só facilitam a nossa vida. Então se eles... Realmente o estacionamento que eu reprovei. Tinha um espaço bom pra mim. E eu não tive maldade de usar a câmera de ré. Hoje em dia eu já tô bem mais à vontade pra olhar tudo. E até dar uma olhada na câmera de ré. E passar batido. Mas eu tô aqui conversando com o Rogério, né? E... E é isso, gente. O pior que eu fiz hoje. E é motivo de reprovação séria. E duas coisas que eu fiz motivo de reprovação séria. Foi que a via era de sentido único. E ele mandou eu virar esquerda. Então eu continuei na via da direita. E a via era de sentido único. As duas vias de sentido único. Então já devia ter passado pra direita. E você não mudar de posição. Então pra ir pro outro lado é coisa grave. Então foi isso a outra coisa que eu fiz de ruim. E prosseguemos. Prosseguemos. E amanhã vai ser melhor que hoje. Em nome de Jesus. Ei, gente. Vim aqui acabadinha mesmo porque eu sou dessas. Mostrar a realidade pra vocês. Então, gente. Ontem eu fiz as minhas duas últimas aulas no lugar da prova. Que foi em Portimão. E amanhã é o dia da minha prova. Hoje, quarta-feira, feriado. Dia... Calma aí. Oito do doze, né? Óbvio. Se a minha prova é dia nove. Que é amanhã ou dia no dia oito. Mas é assim, gente. O nervoso já está me atacando. Entendeu? Deixa eu ver aqui. O nervosismo já está me atacando. Essa câmera tá torta. Já está me atacando, né? O nervosismo, gente. Mas é normal, né? A gente fica nervosa mesmo. Mas que a gente acha que sabe o que tá fazendo. Gente, olha essa raiz. Minha amiga tá. Vamos fazer de cabelo. E eu não faço. Mas tô me sentindo maravilhosa de linda. Que ontem eu fiz uma hidratação. Enfim, gente. Sem mudar de assunto. Como eu fui ontem? Gente, minhas duas... Eu tô olhando pra quê? Minhas duas últimas aulas. Como eu fui? Então. Estacionamento fui ok. Quase entrei na rua e senti proibido de novo, gente. É a falta de atenção. A gente sabe o que é falta de atenção. Eu não sei porquê. Confundi a placa. Tava bem no meio, assim, né? Entre uma rua e outra. A gente confunde um pouco. E na hora ali, né? Você tá no calor da coisa. Mas amanhã isso não vai acontecer, gente. Fé em Deus e concentração que isso não vai acontecer. Hoje eu vou tentar dormir cedo. Deixar a minha cozinha arrumada pra amanhã acordar mais cedo. Fazer meu café. E tá tudo, sabe, assim, já. Meu dia começar bem, sabe, assim. Colocar um louvor logo de manhã. Não acordar muito cedo. Porque da outra vez eu acordei cinco da manhã. Pra ter a prova só às dez. Eu tinha que chegar umas oito e pouca na autoescola. E eu acordei cinco horas da manhã. Então, foi, assim, cansativo, né? Porque foi um... Ficamos lá muito tempo também. Fui com outra pessoa e tal. Pandemia. É, atualização, né? Agora tá podendo ir dois alunos e a prova vai durar. No mínimo cinquenta minutos aí. Eu acho que vai durar. Tá podendo ir dois alunos dentro do carro na primeira vez que eu fiz. Tava em época de pandemia. Mais forte. Então, só podia eu, o examinador, o instrutor atrás. E amanhã não vai ser assim. Amanhã vai ter eu, um outro aluno, o examinador, o instrutor. Então, vai ter mais pessoas no carro. Isso não vai influenciar em nada, né? Porque o negócio é eu, o carro e a rua. Isso é o que importa. Saber as... As... Ai, gente. Saber, né? As regras de trânsito, que é o que eles mais exigem. Cedência de passagem é o que mais é prova. E... Então, tem que saber lá as plaquinhas, tudo e tal. Eu tô estudando isso mais ainda. Né? Pra eu refrescar a minha memória do que eu já estudei. Lembrando, mais uma vez, que tem dois anos que eu tô tirando essa carta, gente. Então, assim... Muito tempo, né, gente? Pra tirar uma carta. Muito tempo sem ter aula. Mais de sete meses sem ter aula. E agora eu fui ter minhas oito aulas. Então... E hoje eu tive o intervalo de ontem pra hoje. E amanhã vai ser a prova. Então, ontem eu fiz a aula. Hoje não. Amanhã vai ser a prova. Mas tá bom que hoje foi um dia pra descansar. Acordei uma hora da tarde. Dizinho de vida, né? Devia ter acordado mais cedo. Pra dormir mais cedo. Mas eu sou ansiosa. Nem sei nem se eu vou conseguir dormir, gente. No nome de Jesus eu vou. Tomar um chá. Eu odeio chá. Mas eu vou tomar um chazinho de camomila. E vai dar certo, gente. No nome de Jesus vai... Tem que dar certo, né? E é isso, gente. Torce. Não sei como vocês torcem. Quando vocês verem esse vídeo, vocês já vão ter o resultado, né? E é isso. Vai dar certo. Eu creio que eu vou vir aqui no próximo take. Eu vou vir aqui dando uma notícia pra vocês que eu tô aprovada. Então, vamos lá. Vamos esperar. Vamos dormir e descansar. E amanhã é nóis. Pela cara já sabem, né? Reprovada mais uma vez, gente. Ai, olha. Que desânimo, cara. Agora eu entendo as pessoas que falam que dá desânimo. Porque são coisas tão pequenas que a gente faz e eles desconsideram falha. Que você nem acredita, né? Que aquilo ali que te reprovou. E no próximo vídeo eu falo um pouco sobre... Algumas dicas, né? Vou dar algumas dicas pra vocês. Sobre algumas coisas que eu vi e que eu fiz. O rapaz que tava comigo passou de novo. Gente, é um karma, né? É um karma. Eu vou com alguém, alguém passa e eu reprovo. Eu fui a primeira. E... E ele, claro, né? Que aproveitou do meu erro e já se ligou pra ele não cometer o mesmo erro. E graças a Deus ele passou. E bora eu pra terceira tentativa e última. Porque o que acontece? A minha licença, ela já venceu. E ela já foi renovada há mais um ano por causa da pandemia. Então... É... Já tá renovada há mais um ano. Só que agora, dezembro, era a minha última oportunidade. Eu tinha até o final de dezembro pra tentar de novo. Quando eu falo a última tentativa, não é que eu vou desistir, gente. Mas é a última tentativa com essa licença, tá? Porque... Tá vencendo. Então, se eu reprovar agora... Eu vou ter que fazer o código de novo. Então, eu vou ter a entrada numa nova carta. Como se... Começar do zero, gente. Então, é por isso que eu falo... Que... É a minha última tentativa. Mas é a última tentativa dessa licença, entendeu? Não que eu vá desistir. Jamais, né? Vontade a gente tem, gente. Eu entendo. Vontade de desistir dá mesmo. Mas... A gente tem que tentar, gente. Como eu já disse. A gente não desiste da nossa vida. E a nossa vida não é fácil, gente. Matar um leão por dia. Isso é difícil. Mas a gente tá aí firme e forte. Então, não é disso que a gente vai desistir, né? Eles tão demorando muito pra marcar. Então, foi marcado pra... Ela falou bem assim que se... Ai, gente. Desculpa. Se eu der a entrada agora, eu consigo marcar pra janeiro. E aí, sim. Vai ser minha última tentativa mesmo. Porque vai ser dado como se fosse dado a entrada em dezembro. Então, aí vai justificar. Se for o atraso, vai ser tipo como se fosse atraso deles. Entendeu? Como assim? Aí eu marquei dezembro. Pra vocês que não conseguiram, vaga pra mim em dezembro. Entendeu? Então, vai ser assim. E é isso. E no próximo vídeo, fica aí. Que eu vou... Vou tentar gravar um vídeo ainda hoje sobre algumas dicas. Que eu acho muito importante pra quem quer passar. Por mais que eu não tenha passado, né? E vou falar também no que eu reprovei. Na primeira vez e agora, gente. E na terceira, gente. Depois da terceira, eu vou ter que fazer código de novo. Porque a minha licença vai vencer. Então, Jéssica, não reprova de novo, minha filha. É isso, gente. Até o próximo vídeo. Beijo.